Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo diferente, eu nunca trouxe esse vídeo aqui pro canal, vai ser a primeira vez, então já vou avisando antes, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já deixem aí o seu joinha pra eu entender que é pra fazer mais outros desse modelo, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo pro shopping, porque lá eu vou em algumas lojas experimentar algumas opções de looks para outono e inverno, tá bom? Eu vi esse vídeo aqui no Youtube, achei muito legal, então resolvi trazer pra vocês também. Espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal e agora vamos lá! Bom gente, a primeira loja que eu resolvi dar uma passadinha foi a Renner, eu percebi que a tendência do momento são estampas de oncinha, estampas com listras, estampas florais e também roupas em cores pastéis, tipo nessa calça aí que eu tô mostrando pra vocês. Em cada loja eu escolhi dois looks, então gente, vou primeiro mostrar isso aí que eu escolhi na Renner, eu nem preciso falar muita coisa, porque eu amei, eu amei, quase que eu trouxe pra mim. A blusinha ela tem listras e também tem essas flores aí, eu amei a estampa e a calça, eu amei cada detalhe, eu amei a fivela que fica tipo assim, eu amei a cor, amei tudo gente, é um look que com certeza eu teria. Eu fiquei chocada com esse segundo look gente, quando eu olhei no cabide eu achei que não ficaria tão legal, mas eu amei gente, é um vestidinho com pano super bom e ele mistura né, todas as tendências na estampa, ele mistura flores, oncinha e as listras. E também a cor né gente, que tá super em alta, eu simplesmente amei, amei, com certeza eu traria e eu acho que foi um dos meus preferidos de todos que eu experimentei. E agora gente, vamos aos preços de cada peça. Bom gente, a segunda loja que eu resolvi dar uma passadinha foi a Riachuelo, eu acho que lá também tem algumas roupinhas bem legais. E pra primeiro look gente, eu gostei mais ou menos, o macaquinho vermelho né, eu acho que assim que fala macaquinho, não sei, eu amei ele, com certeza eu traria, só que a blusinha que eu escolhi pra colocar embaixo eu achei que não combinou, acho que se fosse alguma coisa branca ou alguma coisa lisa, eu acho que cairia melhor. E gente, ela também é meio curta assim, sabe, então tinha que ser alguma coisa que ficasse dentro do macaquinho, entendeu, mas sei lá, eu gostei mais ou menos, traria o vermelhinho, mas não traria a blusinha. Já o segundo look, eu gostei bastante, é uma camiseta de oncinha, eu gostei bastante da cor viva da estampa né, e a saia gente, ela é meio corinho assim, sabe, e ela é vinho pra esse zíper aí do lado, eu gostei bastante, combinou assim a camiseta com a saia, e com certeza seria um look que eu levaria pra minha casa. E a camiseta gente, também tem a opção de usar dando um nozinho assim, que nem o exemplo que eu tô dando aí, sabe, ou você pode usar de nozinho de lado, ou dentro da saia frente igual eu coloquei. E agora eu vou mostrar pra vocês também o preço de cada peça. Bom gente, a terceira loja é a C&A, é uma loja que eu gosto muito, então com certeza eu tive que dar uma passadinha nela. Pra primeiro look gente, eu peguei esse vestido, aí quando eu olhei no cabide eu pensei assim, não, vou ter que experimentar. Eu sinceramente gostei mais ou menos dele, por quê? Eu acho que se a estampa fosse uma cor mais viva, ficaria melhor, porque assim me lembra um pouco pijama, sabe, não sei. Mas eu gostei muito do caimento do modelo dele, fora que embaixo ele é um shortinho, ó, então quem usa fica mais confortável, sente mais a vontade, né. Então eu gostei mais ou menos por causa da cor, mas enfim. Já o segundo look gente, pra falar a verdade eu não gostei. É, na hora que eu olhei no cabide eu achei que seria uma coisa, quando eu coloquei no corpo eu vi que ficou outra. A estampa da saia eu achei linda, a cor da saia eu achei linda, só que gente, eu acho que ela não caiu bem assim, sei lá, ficou uma coisa muito compridona assim, não sei. Não ficou nem midi e nem longa, entendeu, eu sei lá, achei que ficou meio estranho. Fora que eu peguei o tamanho M e olha como ficou gente, muito largo, eu não sei o que aconteceu. É, eu peguei o tamanho M e olha, até provei aí pra vocês, não sei o que gostei. A blusinha, eu achei que ficou meio larga, apesar de eu não estar no pano, mas não levaria. Eu experimentei também a saia com a blusinha que eu fui para o shopping, que é a minha blusa, eu achei que ficou um pouquinho melhor. Só que mesmo assim, eu acho que eu não levaria a saia, fora também o tamanho que eu acabei não entuscendo, o que aconteceu, né. Mas enfim, vou mostrar pra vocês agora os trechos também, de cada peça. E é isso gente, na saia eu acho que eu prefiro o meu semplíssimo louco mesmo, calçadinho de minha blusinha moda. Bom gente, então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, como eu sempre digo. E é isso, beijos e até o próximo, tchau!